Oi gente, hoje resolvi fazer um vídeo diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo minha janta. Aqui tá o molho do macarrão, eu coloquei o alho triturado, coloquei cebola picada, milho verde, coloquei um pouco de óleo, um caldo quinoa e coloquei extrato de tomate. Aí aqui tá o molho, já quase pronto. Esperando agora o macarrão que eu já fiz, eu já escorri ele e tá só aguardando pra colocar aqui dentro. Agora eu vou colocar o macarrão aqui dentro desse molho. Também eu coloquei sal, tá gente? Coloquei só uma pitadinha de sal, porque como eu coloquei o caldo quinoa, ele já tem sal. Agora misturando tudinho aqui. Essa é uma janta super prática e é rápida de fazer. Prontinho. Olha só como tá. Colocando agora no pratinho e bora comer. Colocando agora no pratinho e bora comer.